Olá, mais um Visita na TV aqui na Rede Amigos da Cultura e pra você também aí na TV Votorantim. E hoje nós vamos falar de estética, de beleza e de saúde também, por que não? Eu tenho aqui como convidada a Maria Valles da Costa, ela vai falar da Depil Action. Maria, muito obrigada pela sua presença. Eu é que agradeço o convite, fico muito lisonjeada de poder falar do nosso trabalho aqui em Sorocaba. Então vamos começar sabendo aí o que é essa Depil Action. A Depil Action, ela é uma franquia especializada em depilação. Ela nasceu de uma forma bem rudimentar há uns 30 anos no baldeário de Camboriú. Uma senhora fazendo cera de mel e própolis. E ela vendia nas feirinhas, e isso foi crescendo, o pedido de cera foi se tornando uma coisa bem grande. As pessoas perceberam que aquela cera pra depilar era uma cera muito boa, porque ela diminuía a dor. E o pós-depilatório era bem melhor, não causava vermelhidão. Então assim, você podia depilar e dois dias depois você já podia colocar desodorante, podia expor o sol. Imagina isso há 30 anos, né? Isso há 30 anos. E foi crescendo, depois elas resolveram, depois de um certo tempo ela e a filha, resolveram abrir um salão de beleza só pra depilação. Tá, não faziam outros trabalhos. Não faziam outros trabalhos, só depilação. E nessa época até acharam elas meio loucas, né? Como que vocês vão sobreviver num salão fazendo só depilação? Dá pra imaginar mesmo. E ela criou um método diferente de depilar. É uma pessoa assim muito, muito espirituosa, muito empreendedora. Ela criou esse método especial de depilação, que é hoje o método que todas as lojas da Depilact usam. São 85 lojas no Brasil. Nossa, uma história! Inaugurando, inaugurando uma atrás da outra, porque o produto é muito bom. A nossa forma de trabalhar é uma forma muito higiênica, né? E a gente não marca a hora, que é um diferencial que pras pessoas de hoje é bastante interessante, né? Você nunca tem tempo e se você marca você não consegue chegar na hora. É verdade. E às vezes você marca e você espera muito, então a gente trabalha sem hora marcada, que é um diferencial. E depois de um certo tempo elas trabalhando esse método, né? E fazendo só depilação, começaram a aparecer as pessoas interessadas em abrir uma loja. Ah, e expandir até pra outros lugares, né? Sim. E isso tem 15 anos, né? E em 15 anos, né? Ela foi primeiro pro Norte, né? Tanto que no Norte, todos os estados do Norte têm Depil. Poxa vida! Rondônia, Roraima, Manaus, Belém... Já tá bem disseminado. E depois o Nordeste, depois foi a vez do Nordeste, né? E agora ela tá fazendo a expansão pelo Sudeste. E a sede dela é Belo Horizonte, né? Aham. Engraçado que ela expandiu primeiro pro Norte e pro Nordeste, pra depois expandir pro Sudeste, né? E a gente tá aí com essa nova forma de depilação. É uma necessidade do dia a dia, inclusive para os homens, né? Inclusive para os homens. Estamos começando aqui. O universo masculino já se inseriu nesse trabalho da depilação também. Sim. Antigamente somente os atletas, né? Porque sabe que o pelo, ele atrapalha na performance do atleta. A gente vê muito em nadadores, né? Nadadores, ciclistas, porque à medida que ele vai pedalando, vai grudando poeira no pelo das pernas, né? E isso faz com que ele pese, mais interfere no desempenho. E também se ele cair e machucar, um lugar depilado é muito mais fácil de cuidar, né? Você já viu, a pessoa machuca, tá com pelo, o que ela vai fazer primeiro? Vai raspar o pelo, né? De qualquer jeito, porque aí precisa curar. Vai raspar, porque precisa curar. Então, é a depilação pra homem hoje, ela já tá assim, bem natural, né? Tem alguns homens que acham, ainda acham, e que isso ainda é coisa só de mulher, mas a adesão tem sido bem grande, principalmente pra depilação de algumas áreas, por exemplo, como o nariz. Ah, nossa, realmente a gente vê as matérias, porque você, o homem, fazer sozinho, ah, mas que sofrimento, daí você vai num local especializado, não tem mais a vergonha, né? Não, não, né? E aí, assim, eles, quem malha muito, que gosta de peito bem definido, ele depila pra aparecer o peito, mas aí ele percebe que fazer axila faz um bem enorme, porque a transpiração diminui, o odor ruim também diminui, né? As sobrancelhas, que hoje os homens não querem mais uma unicelha, ou uma... Aquela taturã, né? Ou um olhar caído, porque a gente pode levantar uma sobrancelha, tanto masculina quanto feminina, com um simples, né, com uma simples passada de cera, não precisa fazer uma cirurgia plástica pra você levantar uma sobrancelha, mas se tirar um pouquinho de pelo na parte de baixo, que ela vai levantar naturalmente, né? E aí, os homens estão aderindo bastante, aqui a gente tem visto que eles já estão deixando essa dificuldade que eles têm de, de repente, procurar um lugar pra se depilar, né? A gente tem conseguido convencer esses que passam a lâmina, né? Que depois começa a crescer, começa a coçar, irrita, e de que isso é mais gostoso, demora mais a crescer, que ele tem menos trabalho com isso, né? As mulheres já sabem disso há bastante tempo. Há muito tempo. E é uma questão de higiene. Higiene. Hoje, depilação é uma questão de higiene. Não é mais beleza, né? É saúde e higiene. E você falou aí da depilação, que tem um trabalho, é diferenciado, atende os homens separadamente ou não? Mulher e homem, você falou que não precisa agendar também. Não, não precisa agendar. Esse atendimento, não tem... É, nós trabalhamos com rodízio de depiladoras, né? Todas elas trabalham com a mesma técnica, né? E é um rodízio, você não se fideliza à depiladora. Tá. Como isso ainda acontece, né? Ah, eu faço depilação com aquela que eu já faço há 20 anos lá no fundo. Não. Na Depil Action, a gente tem um rodízio de depiladoras, as clientes vão chegando, vai subindo o boleto e elas vão chamando uma atrás da outra. Se tem muita gente na loja, é claro que vai acontecer uma esperazinha. Mas se o fluxo tá assim, entra quatro e mais quatro e mais quatro, elas vão rodando e vão atendendo. Quer dizer, se você for depilar na Depil, você pode ser que hoje você pegue uma depiladora, amanhã você pegue outra, outra, mas você vai perceber que a depilação é a mesma. É o mesmo padrão, a técnica é a mesma. É o mesmo padrão, a técnica é a mesma. E isso demanda um treinamento antes também para toda a equipe, né? Não, elas são toda a equipe, né? Eu faço quando você adquire uma franquia da Depil Action, a franqueadora é que vai fazer todo o treinamento operacional. E a gente faz constantes renovação da técnica porque nós temos consultoras que elas vão aprimorando a técnica para ela ficar mais rápida, né? Nosso diferencial é não marcar hora e ser rápido. É, porque tempo hoje é dinheiro, né? Dinheiro. De patinhas eu já dizia, mas é verdade, né? Exatamente. Então, a nossa técnica, ela é feita para isso. Para ser rápida, né? Não marcamos hora porque a pessoa não precisa ficar ligada a um horário, ela escosta o carro, estaciona, entra e rapidinho ela já é atendida. E como o método é um método rápido, a gente fala de depilação casada, quer dizer, a gente faz várias partes juntas, né? Então, isso demanda menos tempo para a mulher ou para o homem. E a nossa cera também é uma cera muito boa, que ajuda bastante. É uma cera de mel e própolis, né? Tudo natural. Então, tudo isso contribui para que a depilação na Devuecno seja uma depilação bem aceita. Nossa, muito bacana. Olha, deu vontade de ir lá já conhecer, porque assim, é interessante essa questão do horário que realmente a gente fica aí correndo, estava comentando, né? Sai de uma empresa, vai para outra empresa. Exatamente. As mulheres estão fazendo isso, os homens também, mas no universo feminino, muito maior. E fora tem a casa, tem os filhos, né? Porque a mulher tem mais jornada do que o homem. Não tem como, aí fica muito na jornada. A jornada da casa, a jornada do trabalho, né? Cuidar do marido, dar atenção para o marido. E se cuidar, né? E se cuidar, né? Então, ela, 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 esse, o fato dela não ter que se prender a um horário, ela acha muito bom, porque ela pode chegar lá a qualquer hora que ela quiser, que ela sabe que ela vai ser atendida. Fantástico. Então, quero que você deixe um recado para as mulheres e os homens, para conhecer a Depuecno, onde fica, como encontrá-los e convidar o pessoal para ir lá conhecer esse trabalho de vocês. Fica na rua José Mesquita Sobrinho, esquina com a Salvador Correia. E nós trabalhamos com um método bem eficiente, bem rápido. A nossa cera é de muito boa qualidade, é mel e própolis. E a gente atende homens e mulheres. Horário de funcionamento? Horário de funcionamento. Horário de funcionamento, na segunda abrimos ao meio-dia e fechamos às 19h, de terça à sexta nós trabalhamos de 9h às 19h e no sábado fechamos um pouquinho mais cedo, porque todo mundo merece um descanso maior também, né? Com certeza, é. E até as 5h, acho que no sábado, toda mulher ou todo homem que queira ficar mais limpo, já deu tempo dele passar lá e fazer essa limpeza, né? Com certeza, e também aproveita o relaxamento, né? Isso, isso. Um momento ali diferente. É um momento só seu, porque é muito tranquilo, a gente trabalha com música ambiente, então tem cliente que até dorme, né? Quando vira de costa, acaba dormindo, depois a gente tem que esperar ele relaxar um pouquinho para chamar, isso acontece muito, né? Bacana, parabéns pelo trabalho. Obrigada. Três anos de sucesso, veio muito mais sucesso para você. Obrigada, obrigada. Muito obrigada pela sua presença. E está convidada a ir lá para conhecer nosso trabalho. Fiquei interessada, achei muito bom. Sabe o que? A gente fica, vamos, antes de finalizar, falaram que, ah, mas dói. Ah, mas é que tudo é um ambiente, né? Também não adianta, a dor é psicológica, né? É, a gente, a gente, a gente, é tudo um ambiente, Maria. Falar de dor psicológica é muito bom. Mas, assim, a gente tem toda uma técnica, né? E a cera, como é uma cera bem quentinha, o que que ela faz? Ela abre bastante o poro, porque o que que faz com que você sinta bastante incômodo na hora da depilação? Um poro fechado, porque o folículo piloso, ele é grande, então você tem que abrir para ele sair fácil. Então, a cera, ela quando passa, como ele é mel e própolis, o própolis é anestésico, né? Ele já dá uma anestesiadazinha e a gente tem toda uma técnica, você precisa ir lá para conhecer, de colocar a mão, de dar umas palmadinhas, né? E isso tudo alivia o incômodo da depilação. Na DepilX a gente não fala em dor, a gente fala em incômodo. Tá, bacana. Diferenciado mesmo. Curiosa, já fiquei muito e com certeza você que também está nos assistindo, ficou curioso para ver, então vá lá, conheça o endereço que está passando aí na sua tela, conheça a DepilX, conheça essa simpatia, essa pessoa colorida, colorida mesmo. Conversar com ela a gente já sente, isso é muito bom, viu? Isso chama a gente para estar presente no seu ambiente lá também, Maria. Isso é gostoso esse relacionamento com a cliente e eu sou uma pessoa que estou lá, né? Estou na recepção, estou conversando com ela, estou perguntando se está tudo bem, eu estou sempre lá. Bacana. Sempre lá, não sou aquela pessoa que só passa no fim do dia para conferir o caixa, não. Eu estou lá para dar assistência para a cliente, para saber se ela está sendo bem atendida, para oferecer um cafezinho para ela e eu gosto muito desse contato com a cliente. Ela se sinta em casa quando ela vai lá na nossa loja. Parabéns pelo seu trabalho e sucesso para você. Obrigada, viu? E você continue com a nossa programação que tem muito mais aqui na Rede Amigos da Cultura e na TV Votorantim. Tchau!